e vamos iniciar fazendo uma prece senhor Deus de amor de misericórdia muito obrigado senhor mais uma vez por essa oportunidade de aprender senhor a respeito do magnetismo a respeito do espiritismo que o senhor nos abençoe a todos na noite de hoje nos envolva com tua bênção com tua inspiração e com tua paz para que tenhamos uma boa noite de bons aprendizados e de bons conhecimentos para todos nós que os bons amigos espirituais estejam conosco nos acompanhando nesse processo que ampare e inspire o nosso irmão palestrante Cleves lhe envolva de muita paz, muita serenidade que o senhor nos abençoe a todos nós nessa noite e sempre que assim seja então nosso irmão Cleves Silva de Goiânia espírita há 15 anos magnetizadora há 11 trabalha como dialogador em reunião mediúnica e com magnetismo trabalha aplicando passes e ministrando cursos de formação de magnetizadores participa da fraternidade espírita Casa do Caminho e das obras sociais da Casa Espírita Cristã Irmã Rosália Cleves, agora com você que os bons espíritos lhe inspirem muito boa noite a todos muito obrigado pela companhia por estarmos juntos aqui mais um dia para uma reflexão todos me ouvem bem sim tudo bem, ok estão vendo a apresentação aí vem a apresentação vem também, né tá tudo bem ok sim boa noite a todos meu pacotinho chegou vou deixar meu microfone desligado mas muito obrigado pelo convite ok então nós vamos iniciar nossa reflexão de hoje revendo alguns conceitos para nós pegarmos uma linha de raciocínio até chegarmos a conexão entre o espiritismo e o perispírito e o magnetismo nós temos assim dificuldade de pensar o perispírito de entender o perispírito e não tínhamos nem noção de perispírito até que Allan Kardec conheceu esse nome e nos trouxe ao conhecimento essa existência de uma desta porção tão importante na nossa vida nós temos dificuldade de de entender de pensar de imaginar o perispírito uma maneira que eu tento imaginar assim o perispírito é nós tivéssemos que ir a Marte por exemplo a um outro planeta o nosso corpo não tem por ser de uma matéria diferente a condição de sobreviver naquela condição daquele outro planeta o Marte que nós estávamos discutindo na palestra de hoje então para lá sobreviverem os humanos que já foram a Lua por exemplo eles tiveram que vestir um traje para pisarem ao solo da Lua então ali eles entraram naquele traje eles respiram sentem através daquele traje e é a maneira com que eles têm para interagir com a natureza na Lua então é assim que eu imagino o perispírito para que o nosso espírito possa interagir com a matéria do nosso planeta em que nós vivemos porque segundo essa conceituação que está aí na tela do livro dos espíritos na questão número 23 Allan Kardec pergunta o que é o espírito ele não pergunta quem ele pergunta o que é e a resposta nós sabemos o princípio inteligente do universo mais à frente ele ainda tenta entrar em mais pormenores ele diz como conceituar qual o conceito de de espírito eles são os seres inteligentes da criação povoam todo o universo fora do mundo espiritual do mundo material lá no mundo espiritual então como o conceito de perispírito aquele que melhor nos faz entender esse princípio do perispírito é essa que nós tiramos lá na Gênese pela sua essência espiritual o espírito é um ser indefinido abstrato como tem outra conceituação ele é uma chama uma centelha então ele não pode ter uma ação direta sobre a matéria ele não pode interagir com a matéria sendo portanto indispensável um intermediário para que possibilite ao espírito interagir com a matéria no local onde ele se encontra e esse envoltório fluídico que envolve o espírito Allan Kardec deu o nome de perispírito ele é semimaterial e ele pertence à matéria pela sua origem mas a espiritualidade pela sua natureza etérea tão não poupável por isso o perispírito ele faz de um ser abstrato o perispírito um ser concreto definido apreensível pelo pensamento que nós podemos imaginar pensar tentar conceber a figura e a existência de um espírito essa é a função do perispírito é tornar um ser abstrato de difícil compreensão algo mais real concreto que nós possamos trazer a nossa imaginação e interagir com esse espírito num outro conceito já agora no livro dos espíritos ele diz que o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo quem forma esse perispírito é o espírito próprio espírito nosso espírito tirando elementos do meio ambiente e do fluido universal que elementos são esses que cada um tira para formar o seu perispírito depende da sua evolução moral se for um espírito elevado já melhorado com melhor moralidade ele vai tirar a melhor parte do meio ambiente e a melhor parte do fluido universal para fazer para si para compor o seu perispírito também de uma matéria de um mais que intensenciado possível se nós ainda não temos uma evolução tal qual este uma evolução bem mais inferior então nós vamos absorver os elementos mais pesados formando portanto um elemento um perispírito também de densidade mais pesada ele é formado ao mesmo tempo de eletricidade de fluido magnético e até de alguma quantidade de matéria inerte matéria essa no globo em que nós formos viver se nós nos mudarmos da terra para marte a parte do perispírito composta por matéria ela se desintegra e nós iremos formar um outro perispírito para reencarnar lá em marte com a matéria daquele globo então ele é o princípio da vida orgânica como nós vimos anteriormente o fluido vital ele fica concentrado no perispírito e ele fica responsável por essa vida orgânica daquele corpo que nós iremos habitar mas não da vida intelectual porque toda parte intelectual moral pertence ao espírito ao espírito essa é uma imagem que todos nós conhecemos tentando diferenciar o corpo perispírito e o espírito Clévis coloca tela cheia está em tela cheia não está para vocês melhorou? agora sim muito bem então nós vemos aqui a centelha representando o espírito o corpo semimaterial representando o perispírito e o corpo material se nós estamos desencarnados nós temos a junção de perispírito e espírito ou espírito e perispírito são dois seres dissociáveis que não se dissociam estão sempre juntos e quando estamos encarnados essas duas porções se unem ao corpo espírito com o seu perispírito o perispírito é sempre o mesmo em sua essência tanto desencarnado como encarnado ele adquire algumas funções a mais quando está unida ao corpo quando estamos encarnados porque ele fica de certo modo um pouco circunscrito porque ele não poderá mais deixar o corpo ele poderá se emancipar mas estará sempre conectado ao corpo e tem ainda a função de nutrir esse corpo de fornecer o fluido vital para a vida orgânica desse corpo mas ele tem a diminuição dos sentidos das sensações porque enquanto desencarnados ele percebe por todo o seu ser e qual é a importância de nós conhecermos o perispírito que até pouco tempo não sabíamos acerca dele tão importante quanto muitas coisas que acontecem aqui na nossa vida que não sabemos mas que tem muita importância por exemplo a eletricidade o magnetismo estão sempre presentes na nossa vida muito embora não soubéssemos não saibamos como ele funciona perfeitamente mas a eletricidade o magnetismo hoje faz parte da nossa vida hoje não conseguimos viver sem o controle da televisão o que é o controle ondas eletromagnéticas o nosso portão eletrônico da garagem o nosso celular são ondas eletromagnéticas nós não sabíamos como da sua existência mas a partir do seu conhecimento e cada vez maior o seu domínio ele faz parte da nossa vida com muita segurança nos trazendo conforto nos trazendo maior aplicação maior interação nossa com todos os meios como este que nós estamos usando agora com pessoas de várias partes do Brasil assim é o perispírito na nossa vida ele tem importância o seu conhecimento o seu a sua o conhecimento da sua existência e da sua operação do seu modo de ser da sua importância na obsessão na desobsessão no passe magnético na mediunidade nas doenças nas enfermidades nos fenômenos de emancipação da alma na forma com que o espírito se apresenta então o seu conhecimento hoje tira da ordem do extraordinário do milagre através do conhecimento e da percepção da existência do perispírito que passa a ser a explicação para muita dos fenômenos que estão à nossa volta que aconteciam desde sempre que nós não sabíamos como nem sabíamos porquê mas que hoje nós já temos uma ideia esta outra imagem ela nos revela que o perispírito mesmo estando durante a nossa encarnação inserida num corpo ele não está constrito dentro daquele corpo ele radia a sua energia em torno de todo o corpo formando um campo magnético em torno de cada espírito encarnado e é essa energia que nós emanamos através da qual nós interagimos com outros espíritos encarnados ou desencarnados embora às vezes não possamos perceber ou às vezes entender mas essa energia que nós emitimos e que de nós irradia ela é toda a frequência o sinal de frequência com o que nós interagimos com o próximo com o outro enquanto desencarnado o espírito ele tem uma liberdade maior porque a sensação que ele tem a interação com o meio ambiente é todo o seu perespírito ele tem uma percepção muito maior do que está à sua volta ele interage com muita amplitude principalmente dependendo do seu estágio evolutivo quanto maior a evolução moral e intelectual daquele espírito maior o conhecimento e maior a sua liberdade a sua irradiação e a sua possibilidade de estar em lugares cada vez mais distantes ele vê ele ouve ele sente por todo o seu ser na irradiação do fluido do seu perespírito que é a constituição como nós vimos lá esse fluido que ele capta do fluido cósmico universal como tudo está imerso nesse fluido cósmico universal o nosso perespírito por similaridade de matéria ele tem a facilidade de fluir tanto o pensamento de fluir através desse fluido cósmico levando a projeção de nosso fluido perespiritual como a interação como um todo a caminhada a expansão de nosso perespírito mas a vida do nosso espírito a vida progressiva a nossa trajetória evolutiva não se dá apenas no na vida desencarnada na vida espiritual na erraticidade na pergunta número 132 do livro dos espíritos Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos não da reencarnação da encarnação porque nós precisamos encarnar nós não podemos fazer toda nossa trajetória nossa trajetória evolutiva como espírito os espíritos respondem que Deus impõe a encarnação a nós aos espíritos com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição é necessário que nós experimentemos as vicissitudes da experiência corporal para que a gente quando chegar na condição de espírito puro de espírito superior tenhamos sentido na nossa pele em sentido figurado todas as vicissitudes todas as dificuldades e superá-las porque se não superá-las não chegaremos lá em cima no sentido também figurado porque esse lá em cima não sabemos qual é a direção para executar esse projeto de evolução o espírito toma em cada mundo um instrumento um corpo material para aí executar a sua experiência e desse ponto de vista ele se torna um executor das ordens de Deus eu acho essa função espetacular porque quando nós estamos a fazer a nossa tarefa aqui a nossa atividade reencarnatória nosso aprendizado no educandário terra nós estamos aqui sim para o nosso aprendizado mas enquanto alunos nós estamos executando e participando da obra de Deus olha que bacana isso porque nós não somos aqui meros coadjuvantes nós estamos aqui a executar os teus designos então nos é imposto a reencarnação e o momento crucial da reencarnação é este a concepção do novo corpo que nós iremos habitar quando o espermatozoide penetra o óvulo e as informações dos dois seres se completam espermatozoide e óvulo formando a primeira célula denominadas ovo ou zigoto naquele instante se liga o perispírito do novo ser reencarnante ali já emitindo o fluido vital que já vai dar vitalidade de vida àquele novo ser então a partir daquele instante sob a influência do princípio vital ou fluido vital e da matéria desse germe o perispírito ele possui certas propriedades da matéria então ele se une molécula a molécula ao corpo em formação daí nós podemos dizer que o espírito por intermédio do seu perispírito ele se inradia de certa forma nesse germe como uma planta na terra quando o germe chega no seu pleno desenvolvimento e completa-se a união então nasce o ser para a nova vida ali nós temos aquele perispírito que tinha aquele espírito com o seu perispírito que tinha uma amplitude de liberdade ele vai ficar circunscrito durante um período de existência breve durante a nossa experiência educativa aqui na terra ligado àquele corpo até o final da vida útil daquela matéria orgânica e tanto a reencarnação quanto a desencarnação é um choque biológico muito intenso na reencarnação por exemplo quando unido ao santuário materno em busca da nova forma perispírito ele sofre uma influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem uma redução automática ele diminui ele impõe uma redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares reduzindo a dimensão perispiritual para que possa executar ali a sua diminuição e a sua inserção dentro da do santuário materno feminino para a gestação ali começa o processo de esquecimento de entorpecimento do espírito no período preparatório para a sua nova encarnação e assim nascemos e agora nosso espírito está conectado através do perispírito com o corpo principalmente através dos nervos que de nosso organismo é o tecido mais sutil aquele que se seccionado ele ainda não se recupera em muitas partes porque ele é um tecido muito sutil só que o nosso espírito se ele quiser por exemplo mexer com o dedão do pé ele não pega o dedão e flexiona ele manifesta a sua vontade ao perispírito este aciona o sistema nervoso central que emite uma mensagem através do sistema nervoso central periférico até chegar lá no músculo que flexiona o dedão do pé e este músculo se contrai e movimenta-se o pé então tudo por intermédio do influxo do perispírito levando aquela mensagem em conexão com o nosso sistema nervoso estas são algumas funções do perispírito instrumental porque ele é o instrumento para o espírito interagir com matéria organizadora porque ele irá organizar o novo ser que nós iremos habitar irá dar a sustentação a vida a vitalidade aquele novo ser e individualizar individualiza se apresenta como um ser definido para a percepção de outros espíritos estas são propriedades do perispírito nós não iremos falar sobre cada uma delas mas é importante nós sabermos que existem todas essas propriedades nós tiramos do livro perispírito dos Almiro Zimmermann que detalha muito bem essa capacidade de ponderabilidade densidade odor temperatura unicidade bicorporidade como a Tatiana em uma das suas capacidades a da Marcela é a ubiquidade não encontrei ela aqui mas cada um essas são propriedades do perispírito mas como esse perispírito a ação desse perispírito na nossa vida cotidiana isso é que nós vamos começar a entender um pouco agora na ação magnética como nós dissemos a energia o fluxo da energia fica concentrada no perispírito então nessa definição de León Deni ele nos diz que a força magnética por certos homens projetada em abundância e que pode de perto ou de longe fazer sentir a sua influência aliviar curar é uma de suas propriedades nele tem sua sede a força psíquica indispensável a produção dos fenômenos espíritas então na ação magnética no passe magnético quando nós estamos ali trabalhando aquela pessoa que está deitada na maca ou sentada na cadeira nós estamos fazendo uma projeção de energia do nosso perispírito uma transfusão de energia para o perispírito daquela outra pessoa que está recebendo certa feita nós percebemos a manifestação espiritual durante o passe e nós perguntamos em uma outra reunião mediúnica por que era permitida a presença de obsessores durante o passe magnético se havia toda uma proteção se a intenção era boa se nós estávamos ali com todo o objetivo de ajudar ao próximo então aquele irmão nos esclareceu que muitas muitas vezes são permitidos a presença dos irmãos que acompanham aquele que está sendo tratado porque se ele receber aquela energia que o magnetizador transfere para quem está recebendo e do perispírito daquele transmite aquela energia para o seu obsessor se ele receber aquele benefício da cura da própria pessoa quem está obsediando vai ser uma ação tão benéfica que facilitará de uma maneira muito grande a ação da espiritualidade na ação de evangelização daqueles dois espíritos que estão em contenda naquele processo obsessivo o perispírito ele tem uma importância também crucial na na formação das doenças que são acometidas os nossos corpos porque o que faculta a instalação definitiva da doença é a queda do tônus vital do fluido vital que está concentrado aonde? no nosso perispírito então a queda desse tônus vital que é o mantenedor do organismo ou de um órgão particular então a gênese da patologia é quase sempre no perispírito pelo adensamento fluídico pernicioso a que se condena o espírito em seu desregramento então as nossas atividades equivocadas como nós dissemos mais cedos em excesso ou em falta excesso de alimentação por exemplo vai levar a sobrecarga de alguns órgãos ali ele entra em fadiga fica extenuado há uma porte maior de fluido na direção daquele órgão tentando reorganizar o seu funcionamento de tal sorte que falte na parte geral do nosso organismo e se essa nossa falha se torna prolongada e o adensamento do perispírito naquela região também por muito tempo vai levar também a uma lesão do nosso órgão corporal correspondente àquele órgão perespiritual então muitas das patologias que nós temos são reflexos da desorganização que nós causamos no nosso perespírito em razão da nossa deficiência no pensamento no modo de conduzir a nossa vida todos os seres vivos eles se revestem de um halo energético é a aura humana aquela que nós exteriorizamos em função em razão da energia que cada um de nós emitimos é a nossa identidade aquilo pelo qual a maneira pela qual nós nos identificamos pode ser um halo extremamente luminoso extremamente resplandecente pode ser escuro pode ser de uma luz bastante escura densa acinzentada como não ter luz ser extremamente denso e opaco conforme a evolução moral de cada espírito conforme os nossos pensamentos porque o nosso pensamento ele nasce na mente sim mas ele percorre todo o organismo cada célula antes de se irradiar então vejamos bem se nós temos um momento de raiva e vamos emitir uma palavra ruim em direção ao outro carregada com toda sua energia com toda sua carga antes de atingir o outro aquela energia percorre todas as células do nosso organismo causa todo o mal que nós desejamos ao outro antes de ela ser emitida é aquele tóxico que emperra a engrenagem e o funcionamento das nossas células antes de atingir o outro já perceberam quando você fica com raiva dá aquele frio na barriga aquele enjolo na barriga aquela vermelhidão que vai subindo assim você vai ficar você vê aquela pessoa ficando vermelha 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 aquilo ali é a usinagem de energia deletéria que nós estamos usinando para emitir ao outro toda essa energia todo esse nosso rompante todas essas nossas ações todos esses nossos pensamentos ficam gravados em nosso perispírito mesmo aquele crime que é tramado na zona mais escura na caverna mais escura aqui na terra ele fica gravado lá no perispírito para que nós possamos ter a consciência dele quando nós retornarmos a erraticidade e tivermos plena consciência de nossos atos e de nossas atitudes ele tem também muita importância na mediunidade no processo mediúnico porque é a expansão do fluido perispiritual do espírito comunicante interagindo com o espírito do médium a entrelação se interpenetram esses fluidos perispirituais confundindo as vontades e os pensamentos para que o espírito comunicante por intermédio do espírito o perispírito do médium possa expressar-se por intermédio do corpo do médium do organismo e essa afinidade de fluidos perispirituais ela é tão importante que não basta ser médium para que um espírito se comunique é necessário que haja essa afinidade essa interação entre os fluidos perispirituais para que ocorra a manifestação mediúnica para darmos um exemplo mais claro se estivermos num agrupamento de pessoas um espírito ele pode se mostrar se mostrar visível a visão de uma pessoa interagindo com o perispírito somente daquela pessoa somente ele naquela reunião poderá vê-lo ou ele pode interagir com o fluido perispiritual de dois ou de três se mostrar apenas aos três ou a todos da reunião depende da intenção do objetivo ele pode se mostrar a todos então depende dessa interação desses fluidos de perispírito para perispírito para que se manifeste a comunicação mediúnica de um modo muito similar ocorre também o processo de obsessão o processo obsessivo o espírito obsessor lança a ideia inicialmente aquela influenciação sutil a partir do momento que o nosso perispírito o nosso espírito começa a captar e a interagir com aquela influenciação há uma aproximação de fluidos espirituais até que o espírito obsessor comece a manifestar de modo mais ostensivo e claro a sua vontade sobre o espírito a quem ele está tentando a obsessão intentando a sua obsessão o seu processo obsessivo então vejam que em todos os processos a presença e a importância do perispírito são muito grandes a elevação dos sentimentos a pureza da vida depura um pouco a pouco as moléculas perispiríticas desenvolve e multiplica as suas vibrações suas vibrações então assim como numa ação química essas vibrações elas consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutil as mais delicadas é como aquele baloeiro que quer atingir alturas mais distantes mais elevadas ele se livra dos pesos vai liberando aqueles pesos para que ele consiga elevar-se assim é o que nós fazemos com os nossos perispíritos à medida que nós melhoramos o nosso pensamento e principalmente nossas atitudes nós vamos acelerando essa reação química que irá consumir as partículas mais grosseiras de nosso perispírito deixando somente aquela parte mais sutil mais etérea e com isso nós podemos expandir mais as nossas possibilidades quanto mais leve quanto mais etérea o nosso perispírito maior a capacidade de expansão será de nosso perispírito e de interagir com o exterior em direção inversa quanto mais os apetites materiais os nossos vícios as nossas sensualidades as nossas vulgaridades mais peso nós adicionamos ao nosso perispírito e por consequência tornando ele cada vez mais denso mais pesado mais escuro como nós dissemos em relação à coloração né e é assim o espírito quer o espírito transmite e o corpo executa este é o resumo da importância do perispírito na nossa existência tudo que nós fazemos tudo que nós pensamos fica registrado em nosso perispírito ele faz com que um ser que seria difícil de nós concebermos a sua existência o espírito a inteligência o ser inteligente intelectual pudesse se manifestar então Deus na sua infinita unipotência teve esse pensamento de criar esse mecanismo para que o espírito para que nós pudéssemos interagir com tudo com tudo que está à nossa volta e para encerrar esse pensamento do Micaelos no livro Magnetismo Espiritual os elementos integrantes de toda ação magnética são o espírito a vontade o perispírito o fluido e o corpo físico com base no conhecimento da importância de cada um destes elementos nós podemos fazer um bom uso da influência ação magnética através dos fluidos magnéticos com aqueles que estão à nossa volta seja por intermédio da transmissão dos fluidos magnéticos contidos em nosso perispírito promovendo o alívio a cura o bem-estar naqueles que estão à nossa volta com os quais nós vivemos convivemos e principalmente nestes momentos de tanta aflição que nós passamos se fosse um espírito mais elevado diria num momento mais intensivo da educação na crosta terrestre que nós passamos nesse momento cada um de nós que estamos vivendo essa pandemia irá aprender conforme a sua capacidade conforme outros conhecimentos adicionais que nós já temos nós iremos entender essa pandemia cada um a seu modo cada um irá avaliar a importância dessa pandemia para si para os que estão próximos e para aqueles que estão maior dificuldade e vão compreender que nós temos possibilidade de nos ajudar interagindo compartilhando mensagens de esperança de conforto compartilhando conhecimento compartilhando oportunidade de estarmos juntos como ainda que virtualmente como nós estamos agora mas que possamos rogar ao nosso mestre Jesus que alivie cada um daqueles que hoje estão passando por essa dolorosa prova de aprendizado que Deus nos abençoe a todos hoje e sempre assim seja ok muito obrigado meu amigo Clevis ótima palestra com muitos esclarecimentos para todos nós primeira pergunta de Carlos Carvalho qual a diferença entre duplo etérico e aura o duplo etérico é um dos componentes que nós podemos assim definir do perespírito dentro do conceito de várias entendimentos sobre o perespírito ele tem várias dimensões camadas de um degradê saindo do mais sutil conectando com o espírito até o mais grosseiro conectando o espírito o perespírito com o corpo no dizer de André Luiz ele nos diz que não há um espírito sábio que possa dizer com fidelidade onde termina um onde começa o outro mas duplo etérico é essa porção mais externa digamos assim do perespírito que faz a ligação do perespírito com o corpo aonde ficam as energias mais densas do fluido vital responsáveis por manter a vitalidade o funcionamento dos órgãos do corpo do nosso corpo seria principalmente esta a função nos eventos de emancipação o perespírito sai como um todo mas às vezes quando ele quer ir em paragens mais distantes ele deixa essa parte do duplo etérico para que ele tenha mais liberdade para emancipar-se para regiões mais distantes a aura é como se é como não é a luz é como se você ligasse uma luz de 5 watts 8 watts 15 watts essas luzes de de LED quanto maior a envergadura moral e cultural daquele espírito maior a sua irradiação maior a sua expansão da energia que ele emite se formos bem pouco evoluídos nós emitimos bem pouco bem o nosso campo energético a nossa aura a nossa luminescência é muito pequena e muito discreta às vezes escura podendo até nem ter luminescência se participarmos ainda de um se formos um espírito muito pouco evolutivo qual a melhor forma de visualizar o perispírito como a melhor maneira de visualizar o perispírito como ele está naquela descrição enraizado célula a célula com o nosso corpo nós projetamos o perispírito na conformidade daquilo que nós imaginamos o corpo porque existe uma duplicação o perispírito ele é o molde então ele é extremamente semelhante o corpo é extremamente semelhante a formatação do perispírito então você formata o perispírito da mesma para ter assim algo mais concreto para você imaginar como você mentaliza o corpo agora você está trabalhando o corpo ou o perispírito você mentaliza o corpo e eu mentalizo junto ali o perispírito às vezes em algumas patologias que a gente sabe que é doenças mentais mentais não ansiedade transtorno esses vários transtornos eu trabalho os campos campo mental campo sutil do perispírito para que a gente alcance a parte mais profunda do ser espiritual se são patologias do corpo físico câncer uma infecção um desarranjo qualquer em algum órgão eu trabalho muito o duplo etérico a tela etérica para você reparar aquele tecido perispiritual para que você tenha uma uma eficácia melhor de de repercussão desse tratamento no corpo orgânico a partir e as outras patologias digamos da psique da psico da psicoterapia você é abordando a parte mais sutil do perispírito nós estaríamos atingindo objetivando alcançar mais a formação do pensamento o sistema límbico o sistema emocional daquele que nós estamos aplicando o passe seria mais ou menos nessa direção ok Júlia pergunta o perispírito se expande de acordo com a evolução do espírito sim sim quanto mais evoluído mais a sua expansão quanto menos evoluído além de não ter às vezes expansão ele é muito pesado denso preto porque qual é o princípio da cor o que é o branco o branco é quando chega a irradiação o tecido a circunstância absorve e irradia todas as cores o que é o preto é aquele que absorve todas as cores e não irradia nem uma então o que representa essa evolução moral é aquele que absorve todos os fluidos todos os seus pensamentos e refletem na sua maior intensidade na sua maior potência quanto mais evoluído moral e culturalmente na sabedoria no saber no conhecer as leis da natureza na natureza divina é maior essa essa capacidade de fazer isso com conhecimento com capacidade Ivan Souza conhece Ivan Souza lá de Itabú ele pergunta o seguinte ele diz no planeta de regeneração não haverá doenças não terá expiação só prova como é a evolução desse perispírito para chegarmos a essa condição é é o baloeiro que quer acender a paragens mais elevadas temos que queimar as moléculas deletérias do nosso perispírito através de um processo de depuração para que sobrem apenas as as moléculas mais saudáveis mais sutis mais agradáveis do nosso perispírito para que ele tenha cada vez menos deformidades cada vez menos pesos para carregar e assim no mundo de regeneração é aquele aonde o bem está ali equilibrado com o mal a maioria das pessoas já entendem e fazem o bom o bem de modo natural e espontâneo não precisamos como nós outros esforçar pensar de não hoje eu vou sair daqui vou ali fazer uma sopa lá na casa espírita não ele faz uma sopa em casa e distribui aqui no bairro aqui no outro lugar porque já está inerente inserido em nossa essência o bem eu não vou pensar nada que a lurdinha fura fila para tirar foto e pegar a comida meu pensamento é que ela sempre vai lá para tirar foto por isso que as fotos delas são melhores quando nós estivermos pensando somente assim nós estaremos já a um caminho bem adiantado para chegar e alcançar as condições para viver nesse mundo de regeneração é lurdinha gostei do exemplo Alexandre fala o seguinte boa noite aura seria então o fenômeno luminoso perceptível aos olhos físicos e não uma região do perispírito sim seria uma região luminosa mas não perceptível aos olhos físicos porque como nós vimos na na palestra de manhã essa irradiação ela está numa alta frequência numa frequência ultra violeta então não perceptível aos olhos humanos apenas as sensações espirituais mas ela sim ela reflete a luminescência a luminosidade que identifica cada espírito e é por assim dizer que os espíritos na erraticidade se reconhecem os pares se reconhecem reconhecem os espíritos mais elevados como reconhecem os espíritos inferiores faz parte como que uma identidade uma identificação perante a espiritualidade por isso que nós conseguimos muito mascarar as nossas falhas e deficiências enquanto no corpo mas depois de desencarnado a nossa vivência passa a ser muito simples e aberta de muita possibilidade de ser analisada principalmente pela espiritualidade superior não nunca sempre de cima para baixo nunca de baixo para cima Vera Lúcia pergunta pode-se perceber cor no perispírito se puder o que significa um perispírito azul índigo eu não saberia te responder com segurança eu não não tenho a capacidade para te responder com segurança por isso eu me perdoe eu não eu não vou arriscar uma resposta que eu não tenha a segurança me perdoe sem problemas agora eu tenho uma pergunta aqui da casa do caminho imagina quem fez essa pergunta da casa do caminho eu imagino porque estudar e entender o perispírito é importante para o passe magnético muito muito a essência do passe magnético está toda no perispírito porque é ali que fica armazenada toda a energia que nós vamos transmitir durante o passe magnético então a essência do passe magnético está nessa conhecimento do perispírito porque dali do perispírito nós iremos trazer a importância do tato magnético da relação magnética da tato natural olha o tato natural é uma coisa espetacular porque você vai aplicando o passe e você sente o magnetizador sente em si através da relação magnética próxima o desarranjo a dor o sintoma que a outra pessoa está sentindo então ele vai trabalhando com dispersivo com longitudinais com concentrados intercalando um outro a partir do momento que você consegue alcançar a harmonização do perispírito da pessoa que está sendo assistida você consegue sentir em seu perispírito o alívio tal qual a pessoa é uma coisa magnífica então a relação do conhecimento do perispírito com o passe magnético é tal qual aquele participante da reunião mediúnica ter o conhecimento do perispírito para as comunicações mediúnicas porque é é a origem de toda a fonte do fluido vital que nós iremos transmitir tem uma observação aqui diz o Dene dizendo que a palestra é muito boa a suavidade com e com os conhecimentos que nos transmitem obrigada e a Erna pergunta né Erna fala assim não há um segundo no nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito você citou aí nos seus slides né de André Luiz aí ela diz quando um espírito bom ou mal quer atuar e interpenetra em nós seus fluidos os pensamentos nosso e dele se confundem essa interferência ou ainda nossa amarração ou vínculo com eles também fica gravada em nosso perispírito ou apenas aquilo que de fato assimilamos basicamente aquilo que se refere a nós daquela relação dos dois aquilo que se refere a nós aquilo que se daquela relação que se referir ao outro irá ficar gravado na relação na no perispírito do outro por que em determinadas circunstâncias muito difíceis de ódio de remorso de circunstância aquelas monoideias do processo obsessivo o espírito ele vai queimando digamos assim uma apenas uma expressão para simbolizar a deterioração de nosso perispírito ao ponto de ficar somente a porção do corpo mental do perispírito daquela pessoa e ele vai se reduzindo na forma de um ovoide então ele perde a forma perde toda a sua essência e como André Luiz descreve fica nas dimensões de um crânio na forma ovalada daí o nome ovoide mas ali naquele corpo mental fica registrado tudo que está referente a sua vida mas aquilo que pode estar registrado lembrança de fatos conjuntos com outras pessoas mas aquilo que faz referente a nossa participação naquele evento a importância para a nossa aclarar a nossa consciência no momento certo do despertar para nós retomarmos a nossa caminhada e o nosso experiência reencarnatória e retornar a nossa forma corporal espiritual adequada normal novamente Carla Cruz pergunta qual a diferença entre perispírito e alma perispírito e alma espírito primeiro vamos entender espírito pelo conceito de Kardec é o espírito a centelha divina o princípio inteligente com o seu perispírito vivendo no mundo extracorpóreo na espiritualidade e na erraticidade espírito e alma no conceito de Kardec quando esse espírito junto com seu perispírito estão encarnados em um corpo dá-se o nome de alma é apenas um momento é apenas um estágio alma é o estágio em que estamos o período a época era em que nós estamos inseridos num corpo e encarnado e o perispírito é uma porção de matéria que circunscrita delimita o espírito ok ok é Ruth Flores qual seria o melhor comando mental para se chegar ao perispírito no passe magnético você vai analisando você começa a fazer o tato magnético você pode iniciar pelo corpo dizendo não estou analisando o coração estômago fígado rins analisando a estrutura orgânica para verificar se a desarmonia durante o tato está no corpo orgânico ou mentalmente você direcionar naquela mesma naqueles mesmos órgãos mas agora desta vez analisando o perispírito dizendo eu estou na zona perispiritual estou no duplo etérico estou no corpo mental você direciona pelo pensamento é falar é como se você estivesse falando mas sem usar a voz falar em pensamento eu uso isso mesmo falar em pensamento aquilo que eu estou fazendo porque se eu sinto ali na região do coração mas no momento que eu estou dizendo eu estou analisando o perispírito o coração perispiritual e eu registro naquele momento e no momento que eu estava fazendo o tato analisando o coração material não sinto nada então eu consigo diferenciar que a percepção que eu tenho ainda está a nível espiritual sem causar uma lesão maior no órgão coração mas repetindo isso é muito sutil isso é muito exercício isso é muitos anos de prática para nós conseguirmos uma percepção nessa intensidade nessa especificidade e talvez alguns não irão conseguir porque é muito sutil é muito sutil certo? certo e a nossa última pergunta quando através da evidência eu vejo um desencarnado eu estou vendo o perispírito dele ou a alma? a pergunta é Carleide o perispírito né estou vendo já o espírito na erraticidade como uma das propriedades é a forma então o espírito ele se mostra conforme aquela pessoa o conhece pode ser dessa encarnação pode ser de outra então normalmente se é recente ele se mostra o seu perispírito estabelecendo a forma o formato inclusive com a roupa da sua última reencarnação então ele está vendo o perispírito o espírito com o seu perispírito já na erraticidade relembrando que como conceito a alma se dá naquele período em que a pessoa está encarnada então nós podemos falar com uma alma encarnada durante o período da encarnação Allan Kardec diz da evocação de pessoas vivas então ele fala com a alma de pessoas mesmo estando encarnadas no momento de que ela está dormindo ou em fora do estado de vigília é evocado e ele dialogava com a alma daquela pessoa mas nessa condição surgiu mais uma pergunta aproveitamos todas as oportunidades a desarmonia do espírito não é a expressão no mundo físico das doenças no nosso corpo é a repercussão da a desarmonia do nosso pensamento causa disformidade em nosso perispírito que irá repercutir causando lesão em nosso corpo orgânico relembrando ou lembrando o corpo é destrutível o perispírito é avariável e o nosso perispírito é e o nosso espírito é inatingível ele é o nosso pensamento ele é a forma concreta dentro da formatação do nosso da centelha daquela abstração não pode ser deformado ou não tem como percebê-lo o perispírito através do nosso pensamento nós vamos modificando a sua forma vamos deteriorando vamos melhorando embelezando ou vamos criando deformidades como essa do ovoide em uma reunião mediúnica por exemplo nós percebemos um barulho no teto aí nós evocamos aquele irmão que estava lá e ele dizia que tinha dez pernas que ele conseguia caminhar pelos telhados de todas as casas da vizinhança eu falei mas pra qual finalidade por que você faz isso não é porque eu preciso observar e ouvir todas as pessoas dessas casas aqui eu falei mas pra que aí ele parou um pouco ficou pensando e falou tem um irmão aqui que está me dizendo que quando eu estava encarnado eu gostava muito de cuidar a vida dos outros eu ouvia de um levava pra outro eu fazia muita fofoca e ele está me dizendo que nem sempre eram boas então quando eu desencarnei eu adquiri essa forma de muitas pernas pra ter a facilidade de pular de telhado em telhado e ainda continuar ouvir e levar e trazer as mensagens e aí ele conseguiu compreender toda a situação dele e voltar a ter a situação de duas pernas então vejam que uma criação mental através de uma deficiência moral originada no seu pensamento no no seu espírito causou uma deformidade no seu perispírito então o nosso corpo é destrutível o nosso perispírito é deteriorável podemos modificar a sua ele é modificável pode deteriorar ou podemos aprimorar tudo dependendo da ação do nosso modo de pensar da nossa maneira de agir e que nós queremos que ela cada dia seja melhor e que cada dia mais tenhamos a capacidade de sutilizar o nosso perispírito lembrando que é muito simples a ação de melhorar o nosso perispírito não é uma questão de querer ah não vou melhorar o meu perispírito agora e pronto não é consequência consequência de nosso pensamento porque as nossas atitudes às vezes podemos mascarar mas é a união de nossos bons pensamentos com as nossas boas atitudes é que irão fazer com que o nosso perispírito se embeleze se engrandeça perante Jesus e possamos cada vez mais executar o seu apostolado com muita eficiência com muita eficácia nos tornando pessoas melhores mais bonitas mais belas e mais agradáveis mais sorridentes esse é o nosso objetivo porque Deus nos fez para sermos felizes esse é o propósito maior de Deus para conosco opa muito obrigado pela maravilhosa palestra obrigada meu Deus por mais essa oportunidade através dessa palestra hoje tão esclarecedora para nós proferida pelo Clevis que cada conhecimento desse que tem sido passado acerca do magnetismo nos auxilie nos nossos trabalhos enquanto magnetizadores na nossa vida nos estimule a sermos cada vez melhores para podermos dar o nosso melhor para aqueles que nos buscam para o alívio de suas dores que teus ensinamentos Jesus estejam conosco nos acompanhando que possamos ser instrumentos da tua paz e da tua bondade em auxílio aos demais que a tua luz esteja em cada um de nós em cada lar em cada hospital em cada rua e que possas levar o conforto a serenidade o amor a saúde a todos aqueles que precisam nesse momento nos abençoa abençoa nossos lares nossos familiares nos dando paz amor e muita serenidade que assim seja que assim seja